Estamos tristes pela derrota, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, não entrámos bem no jogo, com uma desvantagem de três golos contra estas equipas é mais difícil recuperar, ainda conseguimos estar em desvantagem por um golo e estarmos em cima deles, mas depois eles fizeram novamente a vantagem de dois golos e torna-se mais complicado quando são duas equipas muito boas, muito equilibradas e que todos os pormenores contam. Acho que houve alguma desconcentração defensiva em alguns momentos e isto contra estas equipas é fatal, foi o que nos aconteceu. Tivemos ali dois, três momentos que não fomos felizes a defender e eles aproveitaram. A nossa seleção entra em todas as competições sempre para vencer e aqui em casa no Mundialito não era exceção, agora é pensar no próximo compromisso que aí vem, temos a segunda etapa da Liga Europeia, já estamos praticamente classificados, mas vamos ter três jogos e vamos querer ganhar os três jogos para ficarmos em primeiro na classificação geral. Já é para nas eucá em Portugal termos o apoio do nosso público, sempre muito vibrante e sempre a apoiar a nossa seleção. Não foi por aí que perdemos, foi mesmo as contingências do jogo que o Brasil soube aproveitar as nossas falhas e nós não conseguimos. Nós quando entramos queremos é ganhar e pensamos sempre em ganhar. No entanto, perante aquilo que se passou aqui, penso que, como eu pervia, foi um jogo que foi uma excelente propaganda para a modalidade e do qual saiu vencedor a equipa do Brasil, penso eu com todo o mérito. Tivemos algumas desatenções que nos cheiram caro, foi esse período de jogo realmente, aqueles três golos que vieram a ser fatídicos no que diz respeito ao resultado final. O resto, o que é que nos faltou? Faltou-nos ser melhores que o Brasil, que não fomos e não é fácil. O nosso pensamento está virado já para a próxima etapa da Liga Europeia, onde pensamos atingir os pontos que nos faltam. Falta só um, não é? Sim, no fundo é capaz de ser só um, que nos permitam estarmos presentes na superfinal europeia.